Confira agora o que foi pauta nesta semana no Legislativo Criciúmense. De autoria do vereador Arleuda Silveira, foi aprovada a moção de aplauso 23 de 2024. O texto homenageia Jorge Gardzinski Carneiro pelo título de campeão brasileiro do Campeonato de Vela Oceânica. Os vereadores apresentaram diversos questionamentos ao chefe do Poder Executivo Municipal. O vereador Manuel Rosengue quer saber se existe a possibilidade do município realizar a coleta e remoção de entulho doméstico descartados pelo cidadão. Paulo da Farmácia pergunta se há possibilidade de criação de mais um recuo ou aumento do espaço para estacionamento de veículos em frente ao Colégio Sesc. A vereadora Giovanna Zenetti questiona se há possibilidade de instalação de lombadas eletrônicas ou faixas elevadas na rua José Giasse em diversos pontos. Nicola Martins pergunta quais ações o município está planejando para solucionar os constantes acidentes de trânsito que vêm ocorrendo no cruzamento da rua Giacomo Bilésimo e a Avenida dos Italianos. A vereadora Giovanna Mondardo questiona se há possibilidade de colocação de vagas especiais de estacionamento em frente à escola Ercílio Amante. Já o vereador Juarez de Jesus pergunta ao governador do estado de Santa Catarina sobre a possibilidade de realizar a roçada e retirada de entulhos às margens da Via Rápida. Música Música Música